Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para conversar com o sexto ano e com quem quiser, é claro. Questões 7 e 8 do caderno de atividades complementares, caderno 3, tá? Nós já fizemos o caderno 2 e esse é o 3. Então vamos ao texto e as questões 7 e 8. De um extremo a outro, como as plantas sobrevivem quando está frio ou seco demais? Elas se adaptam. No deserto, as temperaturas muito elevadas de dia caem depressa à noite. O vento incessante acentua a evaporação e o ar é muito seco. As plantas fazem reservas de água e têm raízes profundas. Nas regiões polares, o inverno é interminável e os verões frescos e curtos. Só nessa estação a vegetação se desenvolve. Tá, minha gente, o texto tá aí. Vou colocar aqui do lado, né? Tô gravando com a câmera frontal, gente, que a imagem tá melhor. É difícil gravar com a câmera frontal, viu? Vamos à questão 7. Na frase, elas se adaptam. Na linha 2. A palavra destacada se refere às... Vamos lá no texto. Eu vou colocar o texto aqui de novo, olha. Como as plantas sobrevivem quando está frio ou seco demais? Elas se adaptam. Então, elas se referem às plantas, né? O referente do pronome elas é letra A. Plantas. Então, na frase elas se adaptam, a palavra destacada se refere às plantas. Letra A. Questão 7, letra A. Não é as regiões, não é raízes, não é as temperaturas. Letra A, 7. Facil demais, né, minha gente? Estamos estudando pronomes. E elas é o pronome pessoal. Muito bom, muito bom. Veja que ele é pronome pessoal do caso reto, né? Está como sujeito da frase. Elas se adaptam. Pronome pessoal do caso reto. Elas. Figura aí como sujeito da frase. Questão 8. Nesse texto trata-se principalmente sobre letra B de bola, tá, gente? A resistência das plantas ao frio e ao calor. Esse é o tema central do texto, com certeza. Letra A. A distância entre as regiões frias e as quentes. Não, o texto não fala sobre distâncias. C. Os contrastes entre desertos e regiões polares. Também não, tá, gente? Ele menciona o deserto e menciona as regiões polares. Para falar sobre o clima e sobre como a vegetação sobrevive. Como a vegetação resiste a isso aí. Letra D. Os riscos causados pelos ventos muito fortes. Também não é esse o assunto do nosso texto querido, tá, meu amor? Letra O. Número 8, letra B de bola. Nesse texto trata-se principalmente sobre a resistência das plantas ao frio e ao calor. Tá, meu amor? Gente, os textos eu não coloco na descrição do vídeo, não. Eu sempre coloco na imagem, tá? São muitas questões e eu tenho tido muito trabalho para fazer tudo isso, gente. Ultimamente, eu tenho trabalhado demais, demais a conta, mas eu adoro gravar vídeo para vocês, tá? Adoro. Vocês acompanhem a playlist. Coloca o like como forma de agradecimento, assim, ó. Só uma... Clica aí nessa mãozinha, assim, ó. Curtida. Se inscreve no canal. Sinta-se em casa, tá bom, meu amor? Luz e amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.